da Assembleia Legislativa, onde há poucos instantes o deputado Carlos Henrique do Republicanos acabou de abrir a reunião ordinária desta tarde. Na pauta nós temos 15 requerimentos de deputados e de comissões para serem votados. Neste momento, o deputado Carlos Henrique pede à deputada Leninha do PT para fazer a leitura da ata da reunião anterior, lembrando que os deputados estão trabalhando de forma remota em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Vamos ouvir então a leitura da reunião da ata anterior. Deputado Agostinho Patrus, às 10 horas e 13 minutos o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião. Convida a compor à mesa as excelentíssimas senhoras. Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta casa e presta esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos. A seguir, fazem uso da palavra a senhora Sandra Regina Goulart Almeida, o presidente e a deputada Beatriz Serqueira. Isto posto, procede-se aos debates. Encerrada esta etapa, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, deputada Leninha. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus... Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para nas funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Deputado Sargento Rodrigues, está em condições? Deputado Sargento Rodrigues, por gentileza, só desativar o seu mute, por favor. Não, continua, eu sou, desativa novamente, aí. Está me ouvindo, presidente? Agora sim, deputado. Ok. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem 125 de 2021. Encaminhando o quarto relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 durante a vigência do Estado de calamidade pública. Esta é a correspondência, senhor presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Presidente, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, vossa excelência está me ouvindo? Perfeitamente. Senhor presidente, senhores colegas deputados, deputadas que nos acompanham agora pela TV Assembleia, público que está nos acompanhando aí das suas respectivas casas. Senhor presidente, hoje pela manhã, durante a declaração de voto, nós ouvimos o colega deputado Alencar da Silveira Júnior se referir a uma situação em que ele está muito incomodado com algumas, eu diria, ações do governo do Estado. E dentre essas questões colocadas pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, ele usou a seguinte expressão, que a Polícia Militar estava removendo uma série de veículos em blitz. Eu queria, presidente, esclarecer não só ao colega deputado Alencar da Silveira Júnior, mas também aos demais colegas, deputados e deputadas. Primeiro, que a Polícia Militar de Minas Gerais sempre foi seguidora e cumpridora das leis. Portanto, a Polícia Militar está atuando conforme determinação legal, até porque princípios da administração pública que norteiam a administração pública, diferentemente do particular, aquilo que não é proibido para o particular é permitido. A administração pública só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim determina. O questionamento é que a Polícia Militar estaria apreendendo veículos, como também a gente ouviu e viu, assistiu um vídeo elaborado também pelo colega deputado Leitinho Azevedo, falando que a Polícia Militar estava fazendo blitz em diversos locais do Estado. Olha, é bom deixar claro que a Polícia Militar está cumprindo a lei. Em que pese, em que pese, recentemente em 2020, no dia 3 de julho, foi sancionado o dispositivo, no artigo 15 da Lei 23.631 de 2020, lei estadual, no artigo 15 diz o seguinte, o órgão competente poderá na forma de regulamento, vamos repetir aqui, o órgão competente poderá, poderá na forma de regulamento, inciso 1, estender o prazo de validade de documentos públicos estaduais, cuja renovação e prorrogação demandam atendimento presencial. E mais especificamente, presidente, ao assunto, inciso 3, suspender a exigência de apresentação do certificado de registro de licenciamento de veículo, CRLV, relativo ao exercício de 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19. Com relação também ao paráfono único, para comprovação de propriedade de veículo, automotor, enquanto vigorar a suspensão prevista no inciso 3, será considerado CRLV relativo ao exercício de 2019. Eu quero aqui esclarecer ao colega deputado Alencar da Silveira Júnior e ao colega deputado Cleitinho Azevedo, que este órgão competente chama-se CONTRAN, portanto órgão federal, cujo objeto aqui mencionado na lei não tinha qualquer efeito prático, porque você colocar numa lei estadual, que infelizmente foi aprovada aqui por nós da Assembleia, o órgão competente poderá na forma de regulamento, o órgão competente, que chama CONTRAN. A resolução que postergou a exigência desse documento de trânsito foi a resolução 805 de 16 de 11 de 2020, mas a portaria 2084 de 1 de dezembro de 2020 dispõe sobre o reestabelecimento dos prazos de processos e procedimentos afetos ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais em consonância com a resolução 805 de 16 de novembro de 2020. Ou seja, a partir dessa portaria do CONTRAN, o DETRAN em Minas Gerais e os órgãos fiscalizadores passaram a exigir a documentação referente ao exercício de 2020. Está aqui, eu estou aqui de pós o documento, senhor presidente, que confere a legitimidade dos atos. Eu não estou feliz, muito pelo contrário, eu quero aqui deixar claro aos colegas deputados e deputadas, que eu não gostaria de ver a Polícia Militar fazendo a apreensão de veículos de ninguém que esteja nesse momento de pandemia, porque realmente é um momento muito delicado e um momento dificílimo do ponto de vista social. Quero deixar isso aqui claro para o iluso deputado Alaincada Silveira Júnior e para o deputado Cleitinho também, que andou alardeando os quatro cantos do Estado com o seu vídeo. A Polícia Militar está cumprindo a lei. A Polícia Militar só faz o que a lei determina, porque é um órgão da administração direta do Estado de Minas Gerais. Caso contrário, ela estaria sendo omissa no cumprimento da sua missão. Mas se houver, por parte do governador, uma ordem contrária para que a Polícia Militar deixe de atuar, deixe de realizar essas blitzes, aí essa ordem terá que vir diretamente do governador do Estado. Caso contrário, ela continuará cumprindo a lei. É óbvio que eu, particularmente, estou muito sensível à matéria. Por quê? Porque a gente entende esse momento, esse momento de gravidade no que diz respeito à saúde pública, não só do Estado, mas no Brasil e no mundo. E a gente sabe das dificuldades. O que não pode é a gente tentar denegrir ou fazer uma cobrança da instituição Polícia Militar se ela está cumprindo a lei. Então, vou repetir novamente. Se os colegas deputados e deputadas não querem ou entendem que, nesse momento, não seria de bom ouvir, não seria bom ou não é razoável a atuação da Polícia Militar apreendendo veículos, conferindo os documentos, o que ela faz isso é no intuito de cumprir a lei, é de prevenir e reprimir crimes que são praticados, inclusive com veículos automotores, homicidas, traficantes, latrocínios, todos eles utilizam veículos para a prática do crime. Então, à medida que a Polícia Militar faz essa fiscalização preventiva e vai conferir a documentação, ela, muitas vezes, está evitando ali o furto, ou está combatendo o furto e o roubo de um próprio veículo, que foi roubado da própria população, que paga os seus impostos em dia. Então, é bom que as pessoas, que os colegas deputados e deputadas compreendam a atuação, a missão constitucional da Polícia Militar. Agora, se houver uma ordem expressa do governador, do Estado, documentada, por escrito, porque nós, que somos agentes públicos, nós falamos é através de documentos. Nós não falamos apenas com as palavras vão lá. Então, é bom, estou assistindo, estou aqui acompanhando e vendo as imagens aqui do nosso companheiro, o deputado Mauro Tramonte, que ele possa repercutir isso. A Polícia Militar de Minas Gerais atua em conformidade com a lei. Nenhum policial militar está na rua, ele não está feliz, está fazendo a apreensão de um veículo por falta de silenciamento. Mas a lei assim o determina. E o órgão competente que emanou essa lei para todos os estados chama-se Contrando. Órgão este que os deputados estaduais, deputados e deputadas, não têm condições de atuar diretamente porque está no nível federal. Feito essas explicações, eu queria aqui conclamar ao deputado Alencar da Silveira Júnior que trouxe três assuntos, três assuntos na sua declaração de voto, hoje na votação pela manhã. Ele falou das apreensões dos veículos, falou da energia elétrica, do corte de luz de uma senhora que aconteceu ontem em um bairro aqui da região norte de Belo Horizonte e também ele trouxe questões de socorro aos micro e pequenos empresários comerciantes. Deputado Alencar da Silveira Júnior, com a excelência sabe o tanto que eu estou cobrando aqui do presidente Agostinho Patruso. Talvez eu seja o único deputado desta casa que tem insistido para que o plenário volte a funcionar e que outros projetos de outros deputados e deputadas também tenham o mesmo, eu diria, a mesma importância de que outros projetos que estão sendo aprovados. Então, deputado Alencar da Silveira Júnior, se o governo não está cumprindo bem o seu papel, é por omissão também da Assembleia. Isso está fechada. À medida que a Assembleia fecha o plenário, à medida que a Assembleia fecha o trabalho de suas comissões permanentes, eu questiono aqui, deputado Mauro Tramonte, como o Poder Executivo será fiscalizado pelo Legislativo se nós estamos de pé e mãos atadas. É necessário o plenário funcionar minimamente. É necessário que as comissões permanentes voltem a funcionar. Deputado Mauro Tramonte, deputado Carlos Henrique, nós não somos promotores, juízes, desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas, defensores públicos, que têm cargos vitalícios. Eles não atendem a população diretamente, igual um deputado ou uma deputada atende. Eles não recebem o clamor da população, igual nós recebemos, deputado Zé Reis. O deputado Zé Reis, lá do Norte de Minas, o deputado Mauro Tramonte, o deputado Carlos Henrique, todos nós somos acionados diretamente, cobrando execução de políticas públicas importantes. Mas eu pergunto ao deputado Mauro Tramonte, se V. Excelência não pode aportar um requerimento à comissão, realizar uma audiência pública, chamar um secretário de Estado, cobrar, apertar, questionar, como que essa política pública vai acontecer? Então, este é um problema que o nosso presidente Agostinho Patrus precisa nos ajudar, precisa ajudar a resolver. A Assembleia, ela não pode funcionar semelhante a outros órgãos e poderes da administração pública, porque nós temos aqui um diferencial enorme. Deputado, ele tem tete a tete com o cidadão. O deputado recebe demandas cotidianamente, seja do prefeito, seja do vereador, seja do líder comunitário, seja dos próprios servidores públicos, deputado Mauro Tramonte. Imagina o policial militar, o policial civil, o policial penal, que está na ponta da linha e que a política pública, por parte do governo, não está contente, ele vai bater aonde? Ele vai cobrar de quem? Então, ele vai cobrar de nós, representantes legítimos do povo. Agora, se a Assembleia continua com o plenário fechado, projetos importantíssimos de diversos deputados, não são apreciados. Se as comissões permanentes estão fechadas, nós não podemos exercer, deputado Zé Reis, o nosso controle dos atos do Poder Executivo. Nós não podemos chamar aqui um secretário e questioná-lo publicamente. Secretário, por que na região norte está faltando isso? Por que no município tal não chegou a quantas doses de vacina? Por que está faltando tantos respiradores? Por que que a política pública, seja da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente, do transporte público, não está sendo feita a contenta pelo governo do Estado? Se nós continuarmos aqui, deputado Mauro Tramonte, de pé e mãos atadas, sem poder exercer o nosso papel, eu tenho certeza que nós seremos cobrados, cobrados veementemente por aqueles que elegeram os deputados e deputadas. Papel de deputado não pode ser comparado com o de promotor, juiz, desembargador, conselheiro do Tribunal de Contas, que são cargos vitalícios. Deputado Sargento Rodrigues. Nós passamos pelo crivo das urnas de quatro em quatro anos e para isso nós precisamos exercer o nosso papel. O deputado Bartô lhe solicita uma parte, deputado Sargento Rodrigues? Qual deputado? Deputado Bartô. Perfeitamente concedo a parte, deputado Bartô. Faltam dois minutos. Isso é muito breve aqui para não atrapalhar a fala do Sargento Rodrigues. Estivemos aí semana passada, né Rodrigues, eu, você, mas totalizando aí oito deputados pedindo para o presidente realmente abrir a Assembleia, porque a cobrança está muito grande, muitas pessoas pedindo para a gente poder resolver questões, pressionar para que projetos passem, tem a própria questão de volta às aulas aí, que é uma urgência, sem emergência para essas crianças, mas a Assembleia sem comissão funcionando não funciona direito e com isso a gente fica com mãos atadas. Então hoje o meu maior suplico é realmente ao presidente da Assembleia para que possa abrir a Assembleia e que possa funcionar aí normalmente. Espero aí que segunda-feira que vem já esteja funcionando e, Rodrigues, vamos continuar essas nossas conversas aí e poder trabalhar em prol disso. Um abraço. Obrigado. Presidente, vou pedir à Vossa Excelência que a assessoria técnica não deixe o microfone mudo de quem tem a palavra. Eu concedi uma parte, é como se eu estivesse na tribuna, então na hora que ele terminasse eu voltava a palavra, porque senão essa preocupação exacerbada da nossa assessoria técnica está nos atrapalhando. Nós já estamos longe do plenário, nós já não podemos ter a mesma mobilidade dentro do plenário e aí a assessoria técnica cria esse obstáculo, é muito ruim. Mas concluo, presidente, peço à Vossa Excelência que oriente a nossa assessoria técnica. Concluo dizendo o seguinte, deputado Mauro Tramonte, Zé Reis, Bartô, se a Assembleia não for reaberta de forma minimamente para que plenárias comissões voltem a funcionar, a Assembleia poderá pagar um preço altíssimo, muito em breve, por falta da sua atuação e por falta de cumprir o seu papel. O papel da Assembleia deve ser compartilhado com o conjunto dos 77 deputados. Os 77 deputados devem ser partícipes desse trabalho da Assembleia, porque senão nós ficamos de pé e mãos atados. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Convido o próximo orador escrito, deputado André Quintão. Presidente, deputado Carlos Henrique, deputados, deputados, queria novamente externar a profunda tristeza pelo falecimento do consultor legislativo, Diogo, companheiro da nossa também funcionária da Assembleia, Marcela Marinho, em pessoa, o Diogo, de 39 anos, uma carreira brilhante, levado pela Covid. Tenho certeza que essa consternação é de toda a Assembleia, de todos os seus servidores e servidoras. nós falamos das mortes da Covid todos os dias, dados assustadores, mais de 350 mil mortes no país, mais de 28 mil mortes em Minas Gerais, outras milhares em Belo Horizonte, mas essas mortes se materializam em pessoas, em familiares, em amigos, em colegas de trabalho, como também perdemos, né, recentemente, os ex-deputados, né, Ivaí, Inuca. Então, acho que isso leva, sim, a uma reflexão sobre um conjunto de medidas que já deveriam estarem sendo tomadas em nosso país, infelizmente, governado por um presidente que desconsiderou a ciência, desconsiderou o drama das pessoas, que não teve sequer e não tem compaixão por essas milhares de pessoas que se foram e as que ficaram sem os seus parentes, amigos. Então, é com muita tristeza que a gente participa, já desde cedo, das atividades da Assembleia. Queria reiterar que a Assembleia pode, sim, cumprir o seu papel constitucional, de fiscalização, legislativo, lógico, com limitações, mas sem o funcionamento presencial. Exercer as atribuições da Assembleia não significa, necessariamente, no meio dessa pandemia, sem vacina, expor servidores e deputados e o público que for à Assembleia a um risco maior. O presidente Agostinho Patrus já demonstrou, em várias situações, essa semana mesmo, nós votamos um veto de maneira remota. Então, eu não concordo com essa ideia transmitida de que, para a Assembleia cumprir o seu papel de fiscalização, tem que ter o funcionamento pleno de comissões presencial, nós podemos fazer o funcionamento de comissões de maneira remota. E eu queria exatamente abordar esse assunto, mas não sem antes, mais uma vez, expressar a Marcela, a sua família, a família do Diogo, toda a nossa solidariedade. O segundo ponto é muito vinculado a esse. Se nós estamos vivendo esse genocídio no Brasil, é em função, exatamente, entre outras coisas, as coisas da ausência da vacina. E eu queria focar hoje, nessa tarde, nesse assunto. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma importante reunião especial. Uma reunião especial com a reitora da Universidade Federal, a professora Sandra Regina Goulart. Tratando exatamente da possibilidade de Minas Gerais ter uma vacina. A UFMG está desenvolvendo uma vacina. Está nas fases 1 e 2. Essa vacina desenvolvida pela nossa Universidade Federal é uma das três em estágio mais avançado. em nosso país. E ela poderá ser produzida pela FUNED, uma fundação estadual. Hoje, pela manhã, foi lançado um desafio. Minas pode ter vacina desenvolvida pela UFMG e produzida pela FUNED. E nós temos consciência de que a Assembleia tem também o seu papel. O presidente, deputado Agostinho Patrus, externou uma hipótese, uma proposta, um compromisso, que tem o meu total apoio e tenho certeza da maioria dos deputados e deputadas. Para este ano, a UFMG precisa, para concluir as fases 1 e 2, de 30 milhões de reais. Nós estamos em breve, estaremos em breve, analisando o projeto relativo ao acordo da VAG, de 11 bilhões. Nós temos que apresentar, liderados pelo presidente, mas com o aval de todos os deputados e deputadas, emenda nesse projeto, para que a gente possa destinar estes 30 milhões em 2021. Para que a gente possa, no final do ano, ao discutir o orçamento para 2022, ao discutir a revisão do plano plurianual, garantir recursos para a fase 3 no ano que vem. O Estado, o governador, já deveria ter tomado essa atitude. Eu me lembro, há praticamente um mês atrás, naquela audiência com o ex-secretário de Saúde, Carlos Amaral, eu fiz essa pergunta, como estavam as tratativas do governo de Minas com a UFMG? Naquele momento, a resposta do secretário foi, Ah, eu liguei lá para a reitora, eu estou tentando me reunir com ela. Olha, esse era um assunto para o governador tratar diretamente já há muito tempo. Era para o governador chamar o seu secretário da fazenda, do planejamento, e dizer, olha, preciso de 30 milhões, porque nesse momento, a vacina é prioridade absoluta. Agora, além desse apoio financeiro para o UFMG, é absolutamente fundamental que a gente garanta a produção aqui em Minas. Porque, senão, daqui a pouco, instituições de outros estados ou multinacionais vão se habilitar, e Minas vai perder esse protagonismo. Mas, para isso, o governador tem que abrir mão do seu preconceito ideológico de que o Estado não pode produzir vacina. A questão ideológica não pode atrapalhar uma questão sanitária e de defesa da vida. A FUNED tem que ser fortalecida. A FUNED já tem que tomar providências. E hoje, a reitora relatou que iniciam-se conversas nesse sentido para adequar, para criar condições na sua planta industrial de produção dessa vacina, porque é a vacina a solução. Nós precisamos, nesse momento, de intensificar a vacinação. E a vacinação não se esgota esse ano. Nós teremos campanhas permanentes, campanhas regulares, e temos que torcer muito para que essas vacinas não sejam ultrapassadas por novas cepas. Então, é fundamental... Sim, deputado Cazenho. Desculpe interrompê-lo, é só que há um registro de pedido de a parte do deputado Sargento Rodrigues. Ao final, presidente, quando estiver faltando dois minutos, eu terei o maior prazer em conselher. Mas, nesse momento, é muito importante que a Assembleia cobre do governo de Minas essa parceria, essa possibilidade. Nós temos aqui uma universidade que está em fase adiantada de desenvolvimento de uma vacina e temos uma fundação que pode produzir essa vacina. Nós não vamos aqui ficar esperando o ano que vem para passar o recurso para a UFMG. Nós temos uma oportunidade agora. Essa tragédia criminosa da Vale gerou esse acordo e nós teremos aqui o poder de remanejar recursos para as prioridades que a Assembleia assim definir. O presidente hoje pela manhã foi muito enfático. A Assembleia vai abraçar essa parceria. Não é hora, por exemplo, do governo do Estado querer gastar dinheiro para formatar processo de fusão de FUNED com o Hospital Eduardo de Menezes com a Escola de Saúde Pública. Agora é o momento de injetar recurso em parceria com a Universidade Federal. Se a gente estivesse num outro governo federal, um governo como foi o governo Lula, o governo Dilma, que ampliou os recursos para as universidades, com certeza a universidade já teria recursos para essa iniciativa. Só que o governo federal está cortando recursos para as universidades. Então, nessa condição, é fundamental que o Estado priorize o recurso para que essa pesquisa se desenvolva o mais rápido possível e que prepare a FUNED para que, em acordo com a universidade, possa se ocupar da produção. Porque agora nós temos o curtíssimo prazo à emergência do atendimento, dos leitos de UTI, das enfermarias, temos que ter as medidas de prevenção, de isolamento, de distanciamento social, acompanhadas de iniciativas de recuperação econômica e social e a Assembleia inicia agora na quinta-feira as reuniões regionalizadas remotas para discutir o projeto Recomeça Minas, mas precisa da vacina, como estamos cobrando do governo federal e agora cobrando do governo estadual. é muito grave, é muito grave nós termos quase que implorar para que o Estado de Minas Gerais estabeleça uma parceria efetiva com a Universidade Federal de Minas Gerais. nós temos a chance nós temos a chance de Minas Gerais ter o protagonismo na produção da vacina e a vacina salva vidas, é a vacina que é a medida preventiva e enquanto não tiver a vacina é o isolamento e o distanciamento acompanhado das medidas de proteção social, porque a gente sabe que o vírus é para todo mundo mas quem mais sofre são as pessoas mais pobres, são as que mais morrem, são aquelas que muitas vezes têm a dificuldade do isolamento e do distanciamento. Então, eu queria aqui relatar, muitos deputados e deputadas acompanharam, a importância dessa reunião especial de hoje conduzida pelo presidente, pela nossa presidenta da comissão de educação, deputada Beatriz Serqueira, com a presença da professora Sandra Regina, da UFMG, a reitora, que abriu caminhos, que apontou alternativas. Então, agora, nós não temos que ficar discutindo modelagem de funcionamento de centro de controle como está o projeto tramitando na Assembleia. É hora, nesse momento, da gente auxiliar o UFMG no desenvolvimento da vacina e preparar a FUNED para a sua produção. Com prazer, eu dou a parte ao deputado do sr. já não há mais tempo, deputado André Quintão, esgotou o prazo do seu tempo. Então, eu encerro a participação aqui do deputado André Quintão. Me perdoe, deputado André Quintão, não lhe dá a finalização do seu discurso, a não ser que o senhor queira por um minuto finalizar. o seu mútuo. Eu havia solicitado que, dois minutos antes do final, eu não quis interrompê-lo. mas, então, me desculpe, deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência sabe que sempre tem por prática conceder ou a parte a todos os deputados e deputadas, independente do assunto e do posicionamento, mas aí eu tenho certeza que na fala de outros deputados, Vossa Excelência terá essa oportunidade. Muito obrigado, deputado Carlos. Termino dizendo isso. Um desafio hoje foi lançado. Minas vai ter vacina desenvolvida pela UFMG e produzida pela FUNED. E a Assembleia pode contribuir muito para isso. Grande abraço. Obrigado, deputado André. Convido a deputada Ana Paula Siqueira e já fazendo, deputada Ana Paula, a observação que há o pedido de a parte na sua fala do deputado Cristiano Silveira. Caso a senhora entenda que deva, pode conceder a parte também ao deputado Sargento Rodrigues e assim também ele solicitar. Convido, então, o deputado Ana Paula Siqueira para fazer uso da sua fala. Não estamos lhe ouvindo, deputada Ana Paula? Você tirou do mute, mas não estamos ouvindo aqui a sua fala. não estamos conseguindo. Está desativado o seu mute, no entanto, a sua voz não chega aqui, não está sendo audível. ver se você tirando o seu fone é possível. Não, está com algum problema. Eu não acredito que o problema seja aqui. Não, não é aqui, deputada Ana Paula. Se você não se importar, eu vou dar a fala para o próximo orador escrito e você pode voltar em seguida tentando corrigir o problema, ok? Ok, então. Eu convido o deputado Zé Reis, então, para fazer uso da sua fala, por gentileza. Sr. Presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem nesse momento pela TV Assembleia. Sr. Presidente, vim aqui na primeira hora trazer uma preocupação que vem acontecendo com os profissionais de saúde, como mais cedo, aliás, em todas as uniões tem sempre uma homenagem a esses bravos profissionais, dedicados profissionais de saúde e não diferente nesse momento eu venho trazer uma preocupação no que danja a vacinação. Vacinação essa que para efeito de sistema já consta 99% dos profissionais de saúde no Estado de Minas Gerais já terem recebido a vacinação e por isso o próprio Estado parou de enviar a chamada primeira dose, a D1, a esses profissionais agora na 11ª e na 12ª remessa. Informações me trazida pelo presidente do CRO Minas Gerais, Conselho Regional de Odontologia, o Dr. Rafael Castro, nos aponta um problema lá no Quines com a referência da vacinação da gripe influenza do ano de 2020 e isso está provocando um problema ou exemplo claro na capital do Norte de Minas como entrevista pela secretária Dulce tem uma defasagem de falta de 14 mil doses desses profissionais. Ou seja, nós temos um cadastro previsto no Quines do Ministério da Saúde muito aquém do que a realidade e aí nós estamos com educadores físicos as nossas academias necessitando ser abertos mas como reabrir a necessidade de nossas academias sem os profissionais serem imunizados. Os nossos fisioterapeutas que tem que dar principalmente os fisioterapeutas pulmonar para dar um segmento ao tratamento daquele paciente que saiu de Covid mas como se ele não está imunizado da mesma forma os nossos médicos especialmente da rede privada ou seja hoje nós temos 60% dos nossos dentistas do estado de Minas Gerais apenas 60% que foram vacinados. então aqui eu quero reiterar meu pedido inclusive a oportunidade a trazer a pauta o projeto de lei número 924 de 2019 projeto de lei que permite a presença do profissional cirurgião dentista lá dentro da UTI para fazer justamente quanto de nós não conhecemos alguém que está entubado que está em estado vegetativo quanto de nós conhecemos esse paciente que tem lá uma cara e que tem um dente estragado e quem está fazendo a limpeza ou seja essa impureza naturalmente do próprio corpo está indo para onde? para o pulmão o principal órgão prejudicado nesse momento então eu venho aqui reiterar já a oportunidade permitindo a parte ao grande deputado e dedicado o Sargento Rodrigues na ideia de trazermos esses projetos voltado a essa pauta do convite voltado ao cuidado do nosso cidadão mineiro para que seja votado projeto isso inclusive já votado pela comissão de constituição e justiça já em plenas condições de ser votado plenário o Sargento Rodrigues com o senhor uma parte quero agradecer aos deputados Zé Reis deputado Zé Reis vossa excelência traz aqui eu diria um direcionamento a minha própria fala vossa excelência traz aqui a importância de uma matéria ser pautada mas para ela ser pautada os demais tem que ser partícipe como é o caso de vossa excelência e outros colegas deputados e deputadas existe muitos dezenas de projetos muito importantes senhor presidente deputado Carlos Henrique que precisam ser pautado o que nós não podemos é ficar do jeito que estamos eu queria muito que o deputado André Quintão estivesse me ouvindo até porque eu pedi uma parte a ele mas não foi possível ele concluiu o seu raciocínio olha desde o início da pandemia desde o início da pandemia aqui a gente assiste como é que tem funcionado o processo legislativo mas antes de adentrar a este ponto deputado Zé Reis eu queria deixar claro ao deputado André Quintão que nós nenhum de nós que pleiteamos ao presidente Agostinho Patrus a reabertura dos trabalhos fizemos de forma deputado Mauro Tramonte fizemos de forma irresponsável nós solicitamos que o plenário volte a funcionar minimamente com protocolos rígidos com todo o cuidado que precisa ser tomado primeiro ponto o segundo ponto deputado Carlos Henrique nós solicitamos ao presidente que retome os trabalhos das comissões com apenas o presidente da comissão presente porque porque é muito claro deputado Zé Reis se a comissão parlamentar de inquérito do Fura Vila pode funcionar com o presidente o deputado relatou a pessoa que está sendo ouvida sem falar deputado Zé Reis que há poucos dias atrás na semana passada eu fiz um registro nós tínhamos seis servidores efetivos funcionar na comissão e tinha mais outros cinco servidores de recrutamento assessor de deputados nós não estamos pedindo isso deputado Zé Reis nós queremos que o presidente da comissão possa ter acesso sentar lá no plenarinho e a sua comissão funcionar para dar vazão a requerimentos para dar vazão a audiências públicas importantes e a demanda do Estado então o primeiro ponto que nós queremos deixar claro ao líder da oposição deputado André Quintão nós estamos solicitando ao presidente algo factível algo que o modelo já está funcionando se a CPI dos pura fila pode funcionar com o número mínimo porque as demais comissões não então é possível é possível sim fazer um fazer um trabalho intercalado de dias de momentos onde que nós consigamos fazer que as comissões funcionem nem que seja que o espaçamento de tempo deputado Zé Reis pelo menos uma vez de 15 em 15 dias ou uma vez de 3 em 3 semanas mas algo que nos permita exercer minimamente o mandato então nós concordamos com uma tomada de decisão um trabalho mínimo por outro lado eu queria deixar aqui deputado Zé Reis registrado uma pena que o deputado André Quintão não está aqui nos ouvindo porque talvez para ele é mais fácil mais tranquilo porque desde o início da pandemia no ano passado o protagonismo tem ficado nas mãos de um grupo muito pequeno como é o caso dele como líder como ele foi por exemplo relator foi indicado relator da CPI de Brumadinho então a gente percebe claramente que um grupo muito pequeno são relatores de matérias importantes que os demais deputados e deputadas fiquem à margem ficam à margem do processo legislativo então eu queria deixar isso muito claro deputado André Quintão vossa excelência que já voltou aqui às câmaras porque nós queremos que os demais colegas deputados e deputadas sejam partícipes então nós queremos que a Assembleia funcione com todos os cuidados com protocolos rígidos que já são estabelecidos no modelo por exemplo que funciona a CPI dos profilos se a CPI dos pura fila pode funcionar porque uma outra comissão não pode nós já estamos no mês de abril deputados a reis até hoje nenhuma comissão permanente funcionou o parlamento não é ocupado por agentes públicos de cargos vitalícios igual o ministério público judiciário tribunal de contas nós precisamos prestar conta à população nós devemos satisfação a quem nos confiou voto e para isso nós precisamos dos instrumentos minimamente para poder cobrar eu vejo aqui diversas reclamações como foi o deputado André Quintão reclama do executivo mas qual é o instrumento que ele tem para cobrar se ele tivesse aqui com a comissão funcionando ele convocaria um secretário de estado então fica aqui deputado Zé Reis parabéns a vossa excelência precisamos que mais projetos importantes vem a pauta e precisamos retomar o trabalho minimamente com protocolos rígidos de segurança segurança sanitária mas com a participação do conjunto dos deputados e deputadas muito obrigado devolvo a palavra ao deputado Zé Reis quer finalizar sua fala deputado sim senhor presidente então nessa oportunidade eu venho aqui reafirmar que o problema de vacinação e aqui eu venho externar os meus parabéns a todos os servidores da Secretaria Estadual de Saúde na pessoa do nosso secretário e de toda a equipe que sempre muito bem atenta e prestativa prova disso o nosso norte de Minas está sendo homenageado com a presença do governador agora dessa sexta-feira com todas as dificuldades mas o governador está vindo com todas as dificuldades mas está vindo a campo olhar poder ouvir e o problema que está acontecendo nesse exato momento no norte de Minas também está acontecendo em Uberaba em Uberlândia em Alfenas em Juiz de Fora enfim em todo o estado de Minas Gerais por um erro de um cadastro do Guinness no ano de 2020 portanto senhor presidente só para terminar eu gostaria de encaminhar fazendo a seguinte solicitação que o estado de Minas Gerais possa imediatamente fazer a remessa das doses da reserva técnica aos municípios até que todos esses profissionais de saúde sejam imunizados e paralelo a isso seja oficiado o Ministério da Saúde para que ele autorize o recalco desses profissionais de saúde que estão fora do Guinness afinal de contas são profissionais que estão ajudando os hospitais são profissionais que estão apesar de estarem no plano nacional de imunização mas estão para trás então é uma questão de justiça fazermos esse paralelo do estado liberar a reserva técnica e o ministério rever essa forma de cálculo e essa forma desse dado de referência que está no ano de 2020 com a vacinação da influência agora o covid é totalmente diferente de uma simples influência de uma gripe que naquela ocasião fez um senhor estrago e ainda está fazendo no dia de hoje mas o covid é um outro tipo de doença e hoje os dados apontam que 99% desses profissionais estão imunizados e não condiz com a realidade o que é muito grave porque esses profissionais estão em seus consultórios consultando estão os profissionais cuidando de vida cuidando de gente estão que são as academias fechadas muitas delas justamente porque outros trabalhando de forma individual mas correndo o risco da própria vida para poder permitir salvar outras vidas então é um tema importante urgente e necessário trazer aqui também dou os parabéns ao sargento Rodrigues pelo aparte mas hoje me concentrarei nesse agradecimento da Secretaria de Saúde sempre muito atenta sempre muito cuidadosa especialmente com o Norte de Minas e aí a presença do nosso governador Romeu Zema mas nós estamos com um problema técnico um problema que envolve o Ministério da Saúde enquanto o Ministério da Saúde não resolva o recálculo essa liberação de acrescentar esses profissionais que estão fora do cadastro do Quines mas permita a liberação da nossa justamente da nossa vacina que está na reserva técnica que é algo totalmente plausível e necessário da mesma forma prevê inclusive a deliberação CIB 3364 nesse sentido da imunização desses profissionais no mais meu tempo já limitado deixo meus parabéns pela condução deputado Carlos Henrique presidente nessa ocasião um grande abraço outro grande abraço deputado Zé Reis convido agora a deputada Ana Paula Siqueira esperando que ela já possa ter corrigido o problema técnico de áudio deputada boa tarde presidente agora sim alto e bom som essa é nossa vida né presidente agora se ajustando com todas as tecnologias primeiramente boa tarde presidente senhoras e senhores deputados todo o povo mineiro que nos acompanha nossa equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e muito impactada com a mensagem trazida hoje pelo nosso presidente na parte da manhã comunicando o falecimento do servidor Diogo eu quero aqui manifestar toda a minha solidariedade a família do Diogo a esposa a nossa servidora também Marcela dizer das melhores lembranças que eu tenho do Diogo nos auxiliando lá na Comissão de Constituição e Justiça e dizer que a gente fica de fato muito impactado infelizmente todos os dias a gente tem notícias de muitos óbitos mas numa realidade tão próxima a nós mexe muito e nos chama muita atenção para responsabilidades que todos nós temos nesse processo de enfrentamento à pandemia eu quero fazer aqui a oportunidade de somar também a fala do meu colega deputado André Quintal que fez trouxe uma importante discussão das vacinas e também manifestar toda a minha alegria de ter assistido na parte da manhã a apresentação da UFMG através da nossa reitora professora Sandra que trouxe as melhores perspectivas para a vacina aqui no estado de Minas Gerais e dizer deputados e deputadas que indiscutivelmente a vacina ela precisa ser disponibilizada o quanto antes para toda a nossa população nós precisamos sim da vacina precisamos da nossa população imunizada mas nós também precisamos agir diante da fome que também mata nós estamos já alguns algumas reuniões de plenário circundando esse assunto da fome semana passada vários colegas deputados falaram dos donativos das doações de alimentos nas comunidades mas eu quero destacar aqui que eu protocolei um requerimento um requerimento de número 7.689 aqui na Assembleia cobrando que o governo possa cumprir a lei 23.631 de 2020 lei que nós elaboramos o conjunto dos deputados e deputadas dessa casa prevendo várias dando ao governo várias diretrizes para superação desse momento da pandemia e uma das diretrizes muito bem registradas nessa lei é a previsão da renda mínima temporária para os grupos mais vulneráveis e eu quero destacar aqui dentro desses grupos vulneráveis as mães solos chefe de famílias em situação de pobreza as catadoras e os catadores de materiais recicláveis as comunidades quilombolas indígenas os artesãos pessoas que precisam desse auxílio para garantir a dignidade de ter comida no prato a fome ela também mata a pandemia tem essa letalidade toda que nós estamos dioturnamente assistindo mas nós não podemos deixar essas famílias desassistidas e o que eu tenho percebido presidente é que o governo tem sido omisso o governo não tem tomado as atitudes objetivas de modo que chegue a essas famílias e que cuide de verdade a segurança alimentar da nossa população há cerca de um mês o governador do estado de Minas Gerais fez um pronunciamento dizendo que ia estudar as alternativas de assistência social para essas famílias mas até o momento não for apresentado objetivamente quais são essas soluções e nós temos a crescente da vulnerabilidade e a crescente do encobrecimento no Brasil o governo de Minas não pode se omitir nós precisamos que essa lei seja cumprida na busca da garantia da segurança alimentar dessas famílias durante algum tempo deputado André Pintal aqui até ressaltou nós escutamos dizer que a pandemia é democrática atinge a todos mas isso não é verdade os mais vulneráveis tem sido cada vez mais prejudicados nesse processo e esses dados são dados consistentes são frutos de pesquisas elaboradas por muitos estudiosos eu queria destacar aqui a pesquisa apresentada pelo Instituto Data Favela que mostrou que 70% da população de favela já passou por alguma situação de não ter dinheiro para comprar comida e uma pesquisa isso no mês de fevereiro uma pesquisa mais recente que inclusive tem a UFMG como parceira mostrou que de cada 10 brasileiros 6 vivenciam alguma situação de insegurança alimentar e que essas famílias que passam pela questão de insegurança alimentar deixaram reduziram a quantidade de alimentos a serem comprados e diminuíram muito drasticamente a qualidade desses produtos e nós estamos falando de pesquisas realizadas quando existia o auxílio emergencial de 300 reais e agora que nós temos um auxílio irrisório que atende a pouquíssimas famílias aqui no estado de Minas Gerais nós temos uma ausência completa do estado precisamos presidente precisamos senhores e senhoras deputadas nos atentarmos também para esse aspecto grave quero destacar que nós estamos acompanhando os estudos que registram o aumento da extrema pobreza as pessoas vivendo com 89 reais por mês isso é um absurdo todo mundo sabe que 89 reais não dá nem para comprar o multijão de gás e nós não podemos ficar inércitos diante dessa realidade então eu queria registrar aqui esse pedido esse requerimento que está protocolado um pedido de aprovação dos senhores e senhoras deputados para que o governo do estado de Minas possa acelerar esse processo e atender a necessidade da nossa população eu quero também presidente antes de passar uma parte ao deputado Cristiano da Silveira destacar que uma das minhas outras preocupações diz respeito com a questão do saneamento básico e da garantia de água para a nossa população eu vou passar aqui uma parte para o deputado Cristiano da Silveira dizer que enquanto coordenadora da frente parlamentar em defesa do saneamento básico da saúde pública nós não podemos deixar de fazer esse pronunciamento na data de hoje que é tão sério quanto a questão da fome que também mata deputado Cristiano a gente passa a gente passa Ana Paula boa tarde obrigado pela parte obrigado pelo pronunciamento são dois temas que você traz que são muito importantes muito importantes que a gente precisa conversar aqui na assembleia com os colegas boa tarde aos colegas parlamentares presidente Ana Paula a questão da fome o Brasil lamentavelmente volta ao mapa da fome a organização das nações unidas a ONU havia decretado que o Brasil tinha saído nos governos passados especialmente do presidente Lula do mapa da fome e da miséria no mundo e de novo o Brasil está nesse mapa nós estamos falando aqui gente de cerca de 120 milhões de pessoas que já estão vivendo em condição de insegurança alimentar em torno de 60 milhões de pessoas que estão em miséria é isso mesmo o Brasil volta ao mapa da fome volta à miserabilidade ao desemprego nós estamos com mais de 14% o índice de desempregados do nosso país então o povo brasileiro além de ter que conviver com o drama da covid-19 o drama sanitário o drama de saúde tendo que enterrar os seus entes queridos tendo que perder os seus entes seus filhos pais irmãos familiares maridos esposas ainda tem que enfrentar com a questão de uma crise alimentar tão grave tão grave então eu acho que os governos que tem o mínimo de compromisso com o seu povo especialmente com os mais pobres estabelece como prioridade da sua atuação evidente enfrentar a pandemia com um investimento na saúde exigindo a vacina cuidando das pessoas dos trabalhadores servidores mas na outra ponta cuidando do que é mais dramático nesse momento de quem não tem o que comer vejo as vezes os colegas aqui Ana Paula falando ah mas pra gente que é deputado é muito fácil o nosso salário tá em dia mas também os mesmos que disse pra gente muito fácil o salário tá em dia não tem posturas veemente de cobrança aos governos seja federal ou governo do estado para quem crie políticas de segurança alimentar com transferência de auxílios emergenciais estamos vendo lá o Flávio o Dino no Maranhão desse povo 13º de servidores públicos estamos vendo no Ceará o governador Camilo auxílio emergencial para os comerciantes donos de vários restaurantes auxílio botijão de gás enfim que tipo de política nós queremos fazer para ajudar quem mais precisa o que justifica o nosso papel nesse momento é por isso que eu conclamo todos os colegas e colegas deputados e deputadas a fazer um diálogo ao governo do estado que não está deficitário está tendo superávit de arrecadação para que ele também estabeleça uma política robusta para ajudar quem mais precisa no enfrentamento à fome nós do PT Ana Paula estamos fazendo a campanha o PT Solidário em todo o Brasil e em Minas Gerais estamos promovendo campanhas de arrecadação de alimentos para ajudar as pessoas mais pobres nos municípios onde nós temos o partido organizado sem desculpa eu estar tomando muito do seu tema mas eu preciso agora comentar rapidamente da segunda parte da sua fala que também se a gente for analisar trata de algum tipo de segurança alimentar que é o acesso à água Ana Paula você que está coordenando a nossa frente parlamentar em defesa da água do saneamento você que tem feito esse trabalho você sabe o tanto que é fundamental as pessoas terem ainda mais um momento de pandemia a dignidade de ter o acesso à água eu só quero corroborar com a sua fala porque me chamou a atenção e nós até temos um requerimento que os colegas são convidados a assinar pedindo esclarecimentos ao diretor da SAI para que ele diga para que ele fale do porquê da decisão dele enquanto diretor dos diretores contrariando a recomendação da equipe técnica da SAI sobre a segunda faixa de tarifa e eu quero aqui rapidamente com a sua paciência agradecendo você toda a tolerância rapidamente fazer a leitura de um trecho pequeno de um documento que é um documento viu gente do Instituto Democracia e Sustentabilidade e do Instituto Guayaquil dois institutos que são os CIPs de Representação e Referência Nacional Olha o ofício que eles encaminham para o diretor da SAI rapidamente vou ler só um parágrafo não obstante não chamou a atenção da diretoria colegiada haver tomado uma decisão contrária à proposta de avanço encaminhada pela área técnica além disso incluiu um elemento inexistente na proposta original e que limita o acesso a esse benefício aos usuários cujo consumo não supere os 20 metros cúbicos por mês então na verdade estão retroagindo deixaram de avançar e estão retroagindo não fomos capazes de identificar nem durante a transmissão da reunião nem pela leitura da ata número 120 qual poderia haver sido o embasamento técnico de tal decisão a qual pode trazer impactos extremamente negativos para os usuários mais vulneráveis justamente em um contexto de empobrecimento da população mais carente dois institutos de reconhecimento nacional encaminharam isso ao diretor da SAI enquanto Ana Paula nós estamos pedindo pelo amor de Deus os governos ajudar os mais pobres pelo amor de Deus olha o que o governo Zema deputado seu tempo de aparte já esgotou obrigado Ana Paula pela paciência pela tolerância espero que os colegas se sensibilizem com os mais pobres obrigado presidente só para finalizar eu queria destacar nós recebemos do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento Básico a preocupação trazida aqui pelo deputado Teixando da Silveira em relação a manifestação do presidente da SAI que nega na verdade um estudo feito pelos técnicos da casa tratando a questão da tarifa social ampliando o atendimento aos mais vulneráveis eu quero destacar presidente que no dia 11 de novembro de 2020 o presidente Antônio Claré foi sabatinado aqui na casa e eu fiz inclusive um questionamento objetivo ao senhor Antônio Claré perguntando estou aqui inclusive com o material da própria Assembleia perguntando se os estudos da agência sobre a tarifa social consideravam a necessidade da população e o presidente naquela ocasião informou que a regra atual que é de 55% de desconto da tarifa da renda até 500 reais esses estudos mostram que 60% dessas famílias não esse percentual ele não atenderia as famílias continuavam com essa dificuldade então é lamentável que diante de um estudo técnico elaborado pelos técnicos da SAI o presidente nega atendimento a população mais vulnerável nega o direito a água nega o direito a garantir um direito fundamental que é acesso a água e ao saneamento básico obrigada presidente eu que agradeço o deputado Ana Paula Siqueira convido agora o deputado doutor Jean Freire para fazer uso da palavra senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputados a todo mineiro eu falando agora mais uma vez diretamente aqui da cidade de Taubim no Vale de Tchonha senhor presidente em primeiro lugar eu queria solicitar um minuto de silêncio pelo triste acontecimento da morte do jovem Diogo servidor dessa casa um minuto de silêncio a pedido do deputado doutor Jean Freire pela morte do servidor querido Diogo de silêncio de silêncio de silêncio deitas de silêncio de silêncio Devolvo a fala ao deputado doutor Jean Freire Senhor presidente Tempos difíceis Esses tempos que estamos vivendo Eu vejo e respeito a fala de todos os colegas deputados e deputadas Não quero aqui Apontar o dedo e dizer quem está certo, quem está errado Mas a morte começa a ter nomes Enquanto são números As pessoas vão banalizando a morte Eu repito o que vem dizendo há dias aqui Há um ano atrás, quando morria 600 pessoas 400 na Itália A gente se assustava O povo brasileiro fazia correntes de orações Hoje morre mais de 3 mil pessoas Já chegou o dia de mais de 4 mil pessoas E ainda assim parece que muitos e muitas Parece que se acostumaram E a gente vê ideias e propostas que nos assustam A gente vê o Brasil começando a ser motivo de chacota lá fora Como foi agora, parece que ontem Na França Quando falaram sobre a questão da cloroquina Eu acho que é momento de todos e todas Independente de sigla partidária De ideologia Independente de religião Aliás, eu sou cristão E acho que nesse momento O nosso corpo se torna templo Nesse momento Nós somos templo Aliás, creio eu Que o maior templo É o cada um Nossa casa É morada Nosso corpo é casa De morada De Deus Então acho que é momento De todos e todas Se juntarem Se juntarem Por isso eu não quero Apontar o dedo Eu vejo e respeito as posições Quando eu vejo O colega Sargento Rodrigues Colocar suas posições Eu sempre pautei Que é um deputado Que a gente vê Atuante Trabalhador Porque a política Também é um jeito De cuidar das pessoas Mas O momento Exige Muito de nós Exige que nós Possamos deixar de lado As vaidades políticas E tentar seguir Ou nos aproximar O máximo Da ciência Hoje Eu acordei Extremamente Abalado Quando fiquei sabendo Da morte Do Diogo Ele servidor Dessa casa A Marcela também Deixa Se eu não me engano Uma filhinha nova A gente passa A gente passa a ter Uma relação De amizade De conhecimento Com esses servidores Aliás Essa reunião Só está acontecendo Porque tem servidores Aí atuando Se expondo Só por isso Essa reunião Está acontecendo Muitos dos nossos Trabalhos A gente sabe Que muitos Servidores Aí Não aparecem Mas eles São responsáveis Como são responsáveis Pelo belíssimo trabalho Que essa casa Faz O corpo técnico Dessa assembleia É simplesmente Fantástico Então a gente Fica triste Porque A gente Começa a perder Pessoas Que a gente Conhece Que a gente Encontra Nos corredores Que a gente Se cumprimenta Outros Começam a perder Parentes Semana Retrasada Eu perdi Uma amiga Que ficou Três dias Numa UPA Em Belo Horizonte Esperando Vaga De CDI Aliás Eu posso dizer Que muitos Dos que Eu estou vendo Partir Aliás Todos os que Eu estou vendo São pessoas Conhecidas Porque A partir do momento Que eles entram No hospital Eles Se passam A ser pessoas Conhecidas A gente Recebe Mensagens Dos filhos Dos netos Das esposas Dos esposos As vezes Nós deixamos E liberamos Uma visita Com toda Segurança Que é de Cortar o coração Ao ver as falas Ali As quatro Paredes Da enfermaria As quatro Paredes Do CTI Sabem 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 Muitas Coisas Se eu Pudesse Mostrar Para os Colegas Deputados E deputadas As mensagens Neste celular Que eu recebo Mensagens De filho De quatro Anos Por exemplo Que não Deu tempo De eu mostrar Ao pai dele Ele faleceu O pai De 27 anos Faleceu Antes De eu mostrar A mensagem Do filho Dentre as falas Ele pedia Papai Volta O senhor Não está me vendo Usar o balanço Queria fazer Um carro De bombeiro Queria brincar De médico Ontem Uma paciente Uma irmã De uma paciente Pediu Que eu a chamasse Pelo apelido Que eu chamasse A paciente Pelo apelido Ao eu chamá-la Pelo apelido Ela movimentou O pé E aquilo Aquilo Envolve Toda a equipe Então meus amigos E amigas Servidores Dessa casa A gente Começa a ver A morte Mais de perto Repito O que venham Dizendo Não é fácil Colegas Deputados E deputadas Talvez Com certeza Os colegas Médicos Aqui Deputados Já viram Uma pessoa Morrer Agonizando Morrer Sentindo a falta Do oxigênio Não é fácil Por isso Nós devemos Pregar Usar Esse espaço Para chamar A atenção Das pessoas Para chamar A atenção Dos cuidados Não é porque Um grupo Se vacinou Ele não pode Pegar novamente Ainda tudo É muito novo E as vezes As pessoas Vacinaram E para de usar Máscara E para de lavar As mãos Para de tomar Os cuidados Por isso Já alguns Trabalhos Mostram Que algumas Variantes Já estão Atingindo Mais Infectando Mais Pessoas Vacinadas Então Colegas Deputados E deputadas Cada dia Que um Se vai É um Pedaço Da gente Principalmente Aqueles que Estão Na Linha De enfrentamento Da pandemia Principalmente Aqueles que Estão Cuidando Dos Outros Nós Médicos Recebemos Ligações E talvez Por ser Político Também Todos os Dias Doutor Está faltando A medicação Tal Está faltando O sedativo No hospital Já foi Até motivo De reportagem Em relação A nossa Querida Cidade De Araçuaí Tenho Falado Constantemente Com o Secretário De Saúde Que tem Sempre Recebido Atendido A nossa Nossos Telefonemas Nossas Ligações Colocadas À disposição Mas não Está fácil Mesmo Medicações Que você Você Medicações Não Não Comprovadas Do seu Uso Pela Ciência A gente Já falava Lá atrás A gente Já via A Itália E outros Países Sofrerem Com a Falta De Medicações Não Vídeos Faremos de Banalizar A morte Faremos de Usar De mentiras Vamos de uma vez por todas Despartidarizar A pandemia Despartidarizar A vacina Vamos pelo amor De Deus Ouvir a ciência Vamos ouvir O saber A universidade Hoje Nós presenciamos E participamos De uma reunião Nesta casa De maneira virtual Com a reitora Da Universidade Federal De Minas Gerais Que a gente Deixa Aí uma esperança Recebemos Uma esperança A mais A mais Porque muitos Já produziram A vacina E no momento Que o Brasil Poderia Dizer Eu quero Comprar Eu quero Proteger O meu povo Não Preferiam dizer Que nós somos Uma população Imensa Que quem Quer vender É quem tem Que se preocupar É quem tem Que procurar E oferecer O seu produto Como se as empresas Tivessem vacinas Sobrando Sobrando Aos tantos E tantos Por aí Não 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 é isso Que nós esperávamos Ter Dos representantes Máximos Desse país Não é isso A gente não queria Ouvir A gente vendo ali Na nossa frente Pessoas sofrerem Morrerem Nós profissionais De saúde E ter que ouvir Autoridades Pedir pessoas Para ir no CTI Filmar Gravar Eu acho Que no mínimo Nós deveríamos É Nos Compartilhar De algumas Verdades Nós deveríamos No mínimo Aceitar Algumas Verdades Que o momento É difícil Que A grande Esperança É a vacina E temos que lutar E focar Na vacina Que está Faltando Sim Medicações Medicamentos Sedativos Principalmente Analgésicos Para manter Os pacientes Entubados Olha É triste Você ter que Assumir Um plantão E antes De assumir Um plantão Você verificar A tabela De medicamentos Disponíveis Na farmácia Do hospital Deixa eu ver Se eu tenho Se eu não tenho De ver Um colega Médico Um colega Médico Um hospital Uma cidade Um ser humano Precisando Uma vaga Senhor presidente E nós dizemos Você tem a medicação Para me mandar Por isso Eu finalizo A minha fala Pedindo A todos E todas Nós não Banalizemos Esse momento Muito obrigado Senhor presidente Obrigado deputado Doutor Jean Freire Deputado Arles Santiago Vossa excelência Seria o próximo Orador Temos três minutos O senhor vai utilizar Os três minutos Sim Por favor Só tem a palavra Deputado Bom gente Nós temos visto Aí alguns Arautos Do apocalipse Que realmente Está acontecendo No mundo Só que aqui No Brasil A situação É que Alguns Órgãos De imprensa Aproveitam E colocam Essa situação Mas vamos Dar boa notícia Boa notícia Por Valo de Quetionha A ponte Que foi feita Lá Há 17 anos Na cidade De Minas Novas E ficou Sem encabeçamento Por 17 anos Quatro do Pimentel Um tanto Da Dilma Um tanto Lá De outras pessoas Simplesmente Agora o governador Zema Autorizou O encabeçamento Da ponte E o prefeito Lá E vai entrar Com quase Dois milhões De reais O governo Do estado Quase dois milhões De reais Fazendo aquilo Que nunca quiseram Fazer Aí pelo Nosso tão querido De Quetionha E amanhã O governador Estará aqui Em Bocaiúva E Montes Claros Fazendo Algumas Intervenções Vocês todos Sabem aí A minha briga Com essa época 135 Que tomou Quase um bilhão De reais Do BNDES Para poder Fazer A obra Desde 2019 Não começou A duplicação Já com Trinta meses A duplicação Pronto Então nós Estávamos preparando Com o doutor Reinaldo Belli O escritório Da doutora Adriana Belli Já preparando Uma ação A liminar Para obrigar Esse pessoal A aplicar Os recursos Que já estão No caixa Deles Para poder Fazer A obra O governo Do estado Conseguiu O licenciamento Mas parece Que talvez Não vá precisar Dessa ação Judicial Porque a empresa Depois que nós Começamos a criticar Bastante Já está fazendo Publicidade Aqui Em Montes Claros E Felizmente Aqueceram E aí o governador O governador Zema Amanhã Estará Em Bocaiúva Na parte da manhã Dando a ordem De início Para começar Essa tão sonhada Duplicação Porque nós Não Não Ficamos satisfeitos Com o pedágio Do Pimentel O mais caro O mais caro Do Brasil E numa pista Sem Praticamente Nenhuma Melhoria Então agora Parece Que é a situação E aí nós Teremos Mudar um pouco Do tema E ver que O pedágio Do Pimentel Vai acabar Não sendo Nós vamos tolerar Esse pedágio Mas andando Numa pista Duplicada Era isso Senhor presidente Eu agradeço Por esses três minutos Obrigado Deputado Arles Santiago Esgotado o prazo Esgotado O prazo Destinado A primeira parte A presidência Passa a segunda parte Da reunião Com a primeira fase Da ordem do dia Compreendendo os atos Da presidência As comunicações E a apreciação De pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas As inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião Comunicação Da presidência A presidência Informa ao plenário Que nos termos De acordo Do colégio De líderes Acolhido Pela decisão Da mesa Publicados No diário Do legislativo De 25 De março De 2021 Foram aprovados Conclusivamente Pela mesa Da assembleia Os seguintes Requerimentos Requerimentos 7.418 7.434 7.454 7.457 7.458 De 2021 Do deputado Sargento Rodrigues Requerimentos 7.419 7.425 7.435 Do deputado Roberto Andrade Requerimentos 7.421 De 2021 Do deputado Doutor Jean Freire Requerimentos 7.422 De 2021 Do deputado Celinho Sintrocel Requerimentos 7.423 De 2021 Do deputado Gil Pereira Requerimentos 7.424 De 2021 Do deputado Leandro Genaro Requerimentos Números 7.427 7.429 7.431 7.443 De 2021 Do deputado Elismar Prado Requerimentos 7.432 7.433 7.452 7.453 De 2021 Do deputado Beatriz Serqueira Requerimentos 7.436 De 2021 Do deputado Ione Pinheiro Requerimentos 7.437 7.440 De 2021 Do deputado Rosângela Reis Requerimentos 7.441 De 2021 Do deputado Bernardo Mucida Requerimentos 7.442 2.021 Do deputado Bernardo Mucida E outros Requerimentos 7.445 De 2021 Do deputado Douglas Melo 7.447 De 2021 Do deputado Dalmo Ribeiro 7.448 De 2021 Do deputado Professor Cleito 7.449 De 2021 Do deputado Delegado Eli Grilo 7.455 7.456 De 2021 Do deputado Betão E requerimentos 7.684 De 2021 Do deputado Fernando Pacheco Publica-se Para os fins Do artigo 104 Do regimento Interno Votação Do requerimento 1044 De 2019 Da deputada Beatriz Serqueira A mesa Da assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Cileges Em votação O substitutivo Número 1 Começamos então Neste momento Na reunião ordinária De plenário Desta quarta-feira Aqui na assembleia Legislativa A votação Dos requerimentos Que estão na pauta Hoje são 15 E requerimentos O primeiro É da deputada Beatriz Serqueira Que pede Seja encaminhada Ao secretário De estado De transportes E obras públicas Um pedido De informações Sobre o andamento Das obras De duplicação Da MG 050 Especialmente Em relação ao trevo Que dá acesso Ao município De Fortaleza De Minas Previstas No termo aditivo Firmado Entre a concessionária Nascente de Minas E o governo Do estado Lembrando que os deputados Estão votando De forma remota Votaram sim 18 senhores deputados Nenhum não Nenhum voto branco Está aprovado Substitutivo número 1 Votação do requerimento 2.266 de 2019 Da comissão de direitos humanos A mesa da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Por meio da plataforma Se leges Em votação O requerimento Este é um requerimento Da comissão De direitos humanos Que pede Seja encaminhado A presidente Da companhia De saneamento De Minas Gerais E ao presidente Da copasa Serviços de saneamento Integrado Do norte E nordeste De Minas Gerais Pedido de informações Sobre quais Quais testes E quais parâmetros São utilizados Pelas respectivas Empresas Para qualificar A qualidade da água Em função Do uso seguro E adequado De agrotóxicos Votaram sim 24 Senhores e senhoras Deputados Nenhum voto não Nenhum voto em branco Está aprovado O requerimento Votação Do requerimento 2.468 2019 Da comissão De administração Pública A mesa Assembleia Opina pela aprovação Do requerimento Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Se leges Em votação Substitutivo Número 1 Este é o requerimento 2468 Barra 2019 Da comissão De administração Pública O texto Na matéria Pede Seja encaminhado Ao governador Do estado Romeu Zema Pedido De informações Sobre os imóveis Locados Utilizados Pelo governo De minas Consubstanciadas Em levantamento De todos Esses imóveis Endereço Valor de locação E nome Do proprietário Do imóvel Com o devido Encaminhamento Dessas informações Ao deputado Requerente Votaram sim 25 senhores Senhoras Deputadas Nenhum voto não Nenhum voto branco Está aprovado O substitutivo Número 1 Votação do requerimento 3.263 2019 Da comissão De direitos Da mulher A mesa Da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta A presidência Vai submeter A matéria Votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Celeste Em votação O substitutivo Número 1 Temos agora O quarto requerimento Desta tarde Da pauta Desta reunião Ordinária É o requerimento 3.263 Da comissão De direitos Da mulher Que requer Seja encaminhado A secretária De estado De desenvolvimento Social Um pedido De informações Sobre a proposta De capacitação De profissionais Da saúde E da assistência Acerca dos Fluxos Das diretrizes E dos direitos Das mães Em situação De vulnerabilidade Votaram sim 23 senhores E senhoras Deputados Nenhum voto não Nenhum voto branco Está aprovado Substitutivo Número 1 Votação Do requerimento 3.634 De 2019 Da comissão De direitos humanos A mesa da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Se leges Em votação O requerimento Chegamos Chegamos agora No entorno No entorno Da assembleia Sobre o funcionamento Do serviço Do serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Via motocicletas Nos municípios Onde esse serviço público É prestado E sobre a viabilidade De implantação Desse sistema de atendimento Nos municípios Onde ainda Não são utilizadas As motocicletas Votaram sim 27 senhores e senhoras Deputados Nenhum voto não Nenhum voto branco Está aprovado O requerimento Requerimento 3.892 De 2019 Da comissão De participação Popular A mesa da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Por meio da Plataforma Silés Em votação O requerimento Agora Os deputados Apreciam Mais um requerimento De autoria De comissões No caso Da comissão De participação Popular Que requer Seja encaminhado Ao secretário De estado De saúde Pedido De informações Sobre a Organização Atual Da rede De atenção A saúde Do idoso No estado Detalhando As ações Desenvolvidas Pela atenção Primária E especializada E ainda Esclarecendo Se há demanda Reprimida No atendimento Pela rede Votaram sim 26 senhores Senhores deputados Nenhum voto não Nenhum voto branco Está aprovado O requerimento Requerimento 3.894 2019 Da comissão De participação Popular A mesa Assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Cileges Em votação Chegamos Chegamos agora A votação Do oitavo Requerimento Desta tarde Um requerimento Da comissão De participação Popular Que requer Seja encaminhado Ao presidente Da companhia De desenvolvimento De Minas Gerais Um pedido De informações Sobre A situação Da exploração Das águas Minerais No circuito Das águas Detalhando Ainda O estado Atual De envasamento E da Distribuição Das águas Extraídas Lá no município De Lambari Mais ao sul Do estado Botaram Sim 26 senhores E senhoras Deputados Nenhum voto Não Nenhum voto Branco Está aprovado O requerimento Votação Do requerimento 3.950 2019 Da comissão De participação Popular A mesa Assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Silés Em votação O requerimento Temos agora Mais um requerimento Da comissão De participação Popular O terceiro Já votado Nesta tarde É o requerimento 3.950 De 2019 Que requer Seja encaminhado Ao presidente Da companhia Energética De Minas Gerais Pedido De informações Sobre os critérios De investimento Para o desenvolvimento Da rede elétrica Nos municípios Mineiros Que possuem Distritos Industriais Votaram sim 23 senhores Senhores Deputados Nem voto não Nem voto branco Está aprovado O requerimento 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 4.172 De 2019 Da comissão De assuntos Municipais A mesa Da assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Se leges Em votação O requerimento Chegamos agora Ao décimo Requerimento Dessa tarde 4.172 Barra 2019 Da comissão De assuntos Municipais A comissão Pede Que seja Encaminhado Ao secretário De estado De desenvolvimento Econômico E também A secretária De estado De agricultura Pecuária E abastecimento Um pedido De informações Sobre a situação De conservação Do acervo De documentos Relativos A regularização Fundiária Do extinto Instituto De terras Do estado De Minas Gerais Lembrando Que os trabalhos Hoje São comandados Pelo segundo Secretário Da mesa Deputado Carlos Henrique Botaram sim 27 senhores Senhores deputados Nenhum voto não Nenhum voto branco Está aprovado O requerimento Requerimento 5.456 De sete De dois mil e vinte Do deputado Selinho Sintroceua A mesa Da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento Na forma Do substitutivo Número um Que apresenta A presidência Vai submeter A matéria Votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Se leges Em votação O substitutivo Número um Agora mais um Requerimento De autoria De deputado Deputado Selinho Sintroceua Requer Seja encaminhado Ao governador Romeu Zema E também Ao secretário De estado De fazenda Pedido De informações Sobre as medidas Que estão sendo Preparadas E também Aquelas Em andamento Para manutenção De investimentos Em obras Consideradas Vitais Para o estado Como por exemplo Da LMG 760 Que conta Com recursos Liberados Pelo Comitê Interfederativo Da Fundação Renova Votaram sim 26 senhores e senhoras Deputados Nenhum voto não Nenhum voto branco Está aprovado Substitutivo Número um Votação Do requerimento 6.628 2020 Da comissão De segurança Pública A mesa Da Assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Sileges Em votação O requerimento Neste momento Os deputados Analisam E votam O requerimento Da comissão De segurança Pública Que pede Seja encaminhado Ao secretário De estado De justiça E segurança Pública Pedido De informações Sobre a Localização Física Dos núcleos De monitoração Eletrônica No estado E o número De servidores Públicos Lotados Em cada núcleo Com respectivas Escalas Por turno Ou plantão Dia e noite Bem como Sobre o número De usuários De tornozeleiras Eletrônicas Monitorados Por núcleo Especificando-se Quantos são Em decorrência De crimes Previstos Na lei Maria da Penha Separados Por região Interior Ou região Metropolitana Votaram Votaram sim 26 senhores Senhores e senhores Deputados Nenhum voto branco Nenhum voto Não Está aprovado O requerimento Requerimento 7111 2020 Da deputada Ana Paula Siqueira 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 Mesa da Assembleia Opina pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Sileges Em votação O requerimento Temos agora Votação Do requerimento De autoria Da deputada Ana Paula Siqueira Presidenta Da comissão De defesa Dos direitos Da mulher Que requer Seja encaminhado Ao secretário De estado De justiça E segurança Pública Pedido de informações Sobre o número De afastamentos De servidores Públicos Que atuam Nas unidades Socioeducativas Do estado Afastamentos Esses Teriam sido Causados Por acidentes Ou doenças Laborais No período Dos últimos Cinco anos Votaram Votaram sim 26 Senhores E senhoras Deputados Nenhum voto Não Nenhum voto Branco Está aprovado O requerimento Votação Do requerimento 7.187 Da comissão De segurança Pública A mesa Da assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Sileges Em votação O substitutivo Número 1 Este requerimento 14º E penúltimo Da pauta De hoje É um requerimento Da comissão De segurança Pública Que requer Que seja Encaminhado A secretaria De estado De governo A segov E também A polícia Civil Pedido De informações No cronograma De nomeação Dos candidatos Aprovados No concurso Público Regido pelo Edital 2 Barra 2018 Conforme anúncio Feito pelo Secretário De governo No dia 30 de novembro Passado Durante O assembleia Fiscaliza Votaram Sim 25 Senhores E senhoras Deputados Nenhum voto Não Nenhum voto Branco Está aprovado Substitutivo Número 1 Votação Do requerimento 7.326 De 2021 Da deputada Ana Paula Siqueira A mesa Da assembleia Opina Pela aprovação Do requerimento A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Sileges Em votação O requerimento Chegamos então Ao último requerimento Da pauta Desta quarta-feira Décimo Quinto Requerimento É o requerimento 7.326 Barra 21 Mais um Da deputada Ana Paula Siqueira Que pede Seja encaminhado Ao secretário De estado De infraestrutura E mobilidade Pedido De informações Sobre os estudos Que embasaram O traçado Diretriz Do rodoanel Bem como Sobre a análise Dos riscos Socioambientais Para os municípios Interceptados Diretamente Pelo Projeto Vamos acompanhar O resultado Dessa votação Lembrando que os deputados Fazem de forma remota Votaram sim 24 senhores e senhoras Deputados Nenhum voto não Nenhum voto em branco Está aprovado O requerimento A presidência Encerra a reunião E convoca as deputadas E os deputados Para a ordinária De amanhã Dia 15 Às 14 horas Com a ordem Do dia a ser publicada Levanta-se a reunião Uma boa tarde A todos São São E as deputadas